Hum hum, Guita? Hum hum hum, uuuh Vavá Mas a festa na boca do rio não? Vai ser mina de bom? Mas com certeza Vavá, hoje ninguém me pega Eu olha, de ponta a ponta Na pontinha do pé no salão E eu Que já tô até ensaiando lá Aquelas olhadas que eu quero dar de cada pescada Pra aqueles pequenos bonitos lá Mas pelo amor de Deus, não vai levar essas pequenas do rio São mina de ensaiado